Te Ramingo 나를 넘고 가는 길 건너 찾아온 방차 고향에 백두대 간 넘나들던 수보랑이 여긴구나 낯설은 주방같이 지구촌 꽃축제가 삶같은 한장술에 올린 빛꽃이 핍니다 아야야야야야야야야 세계를 당겨주는 코리아 평창아줌마 Te Ramingo Te Ramingo Te Ramingo Te Ramingo Te Ramingo Te Ramingo Please Te Ramingo Te Ramingo Coração de Coração de Coração de Coração Coração de Coração de Coração de Coração Coração de Coração de Coração de Coração Coração de Coração de Coração Coração de Coração de Coração Aplausos Aplausos Aplausos